Bem pro dia de hoje, parabéns pra eles, aí na primeira queda vimos Cruzeiro conseguindo, a Pengame conseguiu dobradinha seguida, Calahari e Bermuda, na quarta queda em Purgatório, Santos na quinta, Redken e Descalunga, e agora pra fechar, SS e Esportes. Líderes do dia, vamos ver quem conseguiu mais abates, quem mais pontuou, quem mais fez abates individuais. Vai entrar na sua tela agora pra você dar aquela conferida e anotar tudo no seu frichário pra ficar por dentro do que pode acontecer amanhã, porque hoje vimos a Pengame fazendo 116 pontos, na segunda colocação veio T-Liquid com 111 e na terceira Santos com 102. Mais abates ficou na mão da SS com 29 abates, Santos na segunda colocação com 26, Pengame com 25. E abates individuais não poderia ser diferente. Cauã aí aparecendo na primeira colocação com 12 abates, Rick na segunda com 10, MVR também, esse menino tá sempre aqui de abates individuais com 10 abates aí nesse momento. E ó, o mais legal é isso, ranking de abates do MVP da LBFF3. Vamos direto pra isso? Pra tirar essa dúvida? Pra ver onde tá cada um? Porque eu sei que a disputa entre Cauã e MVR tá acirradíssima. Mas Cauã permanece na primeira colocação com 123 pontos de abate. MVR com 115, Modesta com 97, Pedro RS com 91 e Japa BKR com 90. Classificação geral, vamos dar aquela conferida. Será que a SS pulou muito da nossa tabela? Será que Santos consegue segurar a primeira vaga ainda? Tá aí pra você. Primeira colocação permanece com o Santos com 122 pontinhos. Na segunda colocação vimos a Pengame com 116, também segurou aí muito bem a segunda colocação. Na terceira vem a Team Liquid com 114. E na quarta colocação, Flamengo B4 com 108 pontos. E ó, lembrar o pessoal de casa, Team Liquid. Team Liquid, que é atual campeã da LBFF1, disputando muito com unhas e dentes pra tentar segurar esse troféu. Além disso, lembrar o pessoal de casa também. FFCS, Free Fire Continental Series. Essas são as quatro equipes. Famosa frase, se o nosso campeonato terminasse agora, seriam essas quatro equipes que iriam direto pra final no dia 28 de novembro. Play-in é seis equipes brasileiras contra seis equipes Latam. Vão se enfrentar, quatro vão sair e vão direto pro dia 28 de novembro. É muita coisa. LBFF, quem vai levar esse troféu aí da própria LBFF, dos próprios jogadores e coaches? Olha só, a seleção perfeita dessa LBFF3 é Metal, SS Esportes, o técnico Mengode da Fúria, Cauã da SS, MVR do Santos e Modestas do Flamengo. Parabéns, meninos. Vocês estão levando sabe o quê? Não é só falar assim, ah, eu fui da seleção LBFF. Tá levando um anel da LBFF pra esse, pra... Congratulation, LBFF 3ª etapa. Parabéns, meninos. Parabéns. Arrasaram, estão jogando muito. E esses quatro meninos aí junto, Murilo, show. Parabéns.